Música Quero lhe dar as minhas boas-vindas a mais um Mergulhando Eu quero falar hoje sobre algumas profecias sobre a primeira vinda de Jesus A título de curiosidade Você já descobriu Jesus no Antigo Testamento? Mais especificamente, você já encontrou profecias sobre Jesus no livro de Gênesis? Se não, então anote algumas informações relacionadas com a pessoa de Jesus no livro de Gênesis Eu vou lhe dar hoje aproximadamente 19 informações Então vamos rapidamente Número 1 O Messias nasceria da semente de uma mulher Gênesis 3 e 15 Número 2 O Messias derrotaria Satanás Gênesis 3 e 15 A parte B Número 3 O Messias padeceria ao reconciliar os homens com Deus Gênesis 3 e 15 Parte C Número 4 O Messias seria descendente de 7 Gênesis 4 e 25 Número 5 O Messias seria descendente de 100 Gênesis 9 e 26 Número 6 O Messias seria descendente de Abraão Gênesis 12 Versículo 3 Número 7 O Messias seria descendente de Isaac Gênesis 17 e 19 Número 8 O Messias viria para todas as nações Gênesis 18 e 18 Parte B Número 9 O Messias seria descendente de Isaac Gênesis 21 Verso 12 Número 10 O Messias seria como um cordeiro de sacrifício Gênesis 22 Versículo 8 Número 11 O Messias seria sacrificado no mesmo monte onde Deus testou Abraão Gênesis 22 e 14 Número 12 O Messias abençoaria todas as nações Gênesis 22 e 18 Número 13 O Messias seria descendente de Jacó Gênesis 28 e 14 Em seguida O Messias viria para todos os povos Gênesis 28 e 14 Parte B Em seguida O Messias seria descendente de Judá Gênesis 49 Verso 10 E finalmente as três últimas informações Messias seria rei de Israel Gênesis 49 e 10 Parte B A autoridade do Messias se estenderia a todas as nações Gênesis 49 Verso 10 Parte C E por último O Messias seria a videira Gênesis 49 Versículo de Número 11 Jesus está em toda a Bíblia E está especialmente no livro de Gênesis Até o próximo mergulho